Olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio e pessoal vamos para mais um Gameplay e dessa vez a gente vai jogar o perna longa furacão do tempo perna longa e Taz furacão do tempo colocar aqui em português brasileiro né Bugs Bunny and Taz Time Busters tá aí ó perna longa e Taz o furacão do tempo pressione o botão start beleza novo jogo carregar o jogo créditos selecionar vamos aqui então novo jogo né primeira vez que a gente tá jogando primeira vez que a gente está jogando ali tem como jogar de dois também né dos jogadores vamos lá chovei que tem aqui opções configurações alto-falante estéreo volume da música vamos deixar normal aqui o volume do som também vibração sim vibração dois display do painel display do painel bom não sei que que é isso então vamos deixar o jeito que está um jogador beleza seleciona voltar iniciar jogo então tá aí vamos ver vamos ver o que que aguarda aí jogando pela primeira vez não sei que vai vim tá olá senhora patolinho melhor que o exterminador de sapatos creio que precisa do nosso super removedor de insetos a um também preciso de um tecido por favor entre entre eu tenho tido problemas com esse monstro algum tempo mas dessa vez foi longe demais preciso me livrar dele antes que ocorra um acidente muito bem irmã se me indicar a direção dessa criatura ameaçadoria é um bêximo resolveria o caso bom ele é um monstrinho demoníaco e com tanta maquinária por aqui eu preciso ter muito cuidado olha a última vez que vi aquele patife estava em algum lugar por aqui e não 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 está aqui a criatura horrível está aqui depressa 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 está bem ali assumi com a coisa horrível antes que matem os meus bichinhos não se preocupe senhora eu estou no comando exatamente o que me preocupa um momento ali mas nenhum olha o que me disse que o tido é o que é o que é isso já tem alguém tendo o lugar para minha porta E aí, o que que tá vindo? Há alguém vivendo aqui, sabia? E aí, com licença, o que que há, velhinho? Olá, pode me dizer, com licença, sim, eu queria mandar de... Ah, você já se sentiu invisível algum dia? Hum, esse suspense me mata, queria saber aonde vamos, vou com tanta pressa, meu Deus. Sim, olá, mas que coisinho mais bonitinho, gostaria de me ajudar? Bem, eu, ah. Mas, claro que sim, venha comigo. Ouça, moça, adoraria ajudar. Minha moça. Por exemplo, me ajudar, você é realmente deste tipo, meigo, generoso, bondoso? Não posso discordar. Mas, por azar, contrastei um exterminador que se revelou um tolo, uma teta, entende? Bato. Ah, você o conhece? Bom, enfim. O que mais estável ficará o regulador, está entendendo? Que, que história é essa de, de nós? Oh, me desculpe, eu disse nós, oh, dolicia amiga. Oh, assim é melhor. Oh, não, 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 eu não posso ir. Infelizmente, eu preciso ficar para estabilizar o regulador do tempo máximo possível. Mas, não se aflita, pois meu precioso demônio da Tazman irá com você. Acho melhor eu ir sozinho. Oh, a vó vai sentir falta de seu amado Taz. Claro que vai. Ah, mano. Não, 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 não devemos comer o coelho. Sim, não coma o coelho. O humano dele foi engraçado, hein? Bem-vindo a Grand Witch. Bom, como vocês podem ver aí, até aqui está do lado, né? Eu não sei se está 100% dublado. Porque, às vezes, eu baixo o jogo em português, metade está com as legendas em... Nem foi o caso do Metal Gear, né? Metade está traduzida e metade está em inglês. Não sei como é que vai estar isso daqui. Vamos ver como é que vai estar. Vamos ver, não vou cortar não, vamos deixar rodar para ver. Até porque, para mim, está sendo tudo novo também. Nunca tinha jogado esse jogo aqui. É a primeira vez. Certo, senhor coelho, hora de partir. Seu primeiro objetivo é bem simples. Procure dez peças espalhadas em toda esta área. As peças são essenciais para abrir a era asteca, o seu primeiro destino. A estatura do jogo ajuda em dicas. Basta localizar e tocar meu pequeno piu-piu. E eu chegarei imediatamente para lhe dar uma mãozinha. Procure e ouça com cuidado. Ah, quase esqueci algo essencial. Tome aqui. Este é um espelho mágico. Será muito útil durante sua viagem pelo tempo. O espelho controla a câmera. É útil em especial caso seu amigo saia de vista ou vá longe demais. Poderá trazê-lo de volta magicamente usando o espelho. Veja o ícone do espelho para saber quem o segura. É também possível mudar o controle da câmera usando outros comandos. Por hora basta. Adeu. L1 para chamar seu amigo. R1 para... Oxi. Ah, você controla ele, né? Ah, a gente pode ir alternando aqui, né? Pelo que eu vi. Beleza. E o piu-piu? Será que eu trepo em cima da caixa? A gente nem trepa ali. E aqui, velho? Tinha alguma coisa com a câmera, né? Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tem alguma coisa aqui. Só que eu não... Como que vai pegar isso aqui? Meio perdidão. Levanta ou solta uma caixa pequena para atirá-la. Muito pesado. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Primeiro, Taz tem que empurrar essas caixas grandes de erguer, soltar e empilhar as pequenas. Pronto? Ao trabalho! É um truque. Use a câmera para olhar a sua volta. Às vezes, azule em locais finais. Ah, entendi. Então a gente tem que trocar. Empilhar... Para empurrar uma caixa grande. Tá empurrando não. Ah, tá. Essa daqui empurra. E aí A mesma aqui, velho. A gente tem a cor. Tchau. E aí A gente tem que ir embora alguma coisa que eu fiz a coisa pra ir atrás. Ou seja, eu vouские. Um... 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 É... Um... 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 Primeiro Taz tem que empurrar essas caixas grandes e erguer, soltar e empilhar as pequenas. Pronto? Ao trabalho! Eis um crook! Use a câmera para olhar a sua volta. Às vezes ajuda em locais finais. Empilhar as pequenas. Não é mais. Não é mais. Eu acho que eu imagino que eu vou ter que... Aí, mãe, como é que empilha esse negócio? Aí! Deu boa! Vou pegar a outra agora. Vai cair! Aí, louco! E agora? Bom, ficar pequeno eu não consigo subir, né? Não! É, se bem que eu posso... Será que é isso? Mas deu na mesma, né? Acho que fiz besteira aqui. Oh, que dificuldade! Beleza. Beleza. Uhul! 중 appel pior que agora as caixas não saem uma de cima da outra agora deu ah tá, beleza aí ah tá, o que eu tenho aqui, beleza aí, acho que agora vai dar, hein vamos ver maravilhoso ah, moleque oxe, deu trabalho, hein você tá doida tem mais uma moeda ali vamos ver salte sobre a cabeça dele para detê-lo e chute ou gire para vencê-lo depois roube a peça que está com ele é claro que sabe que agora é guerra cadê ele? é, ele disse que tem que pular primeiro eita, valente, hein venha aqui, venha, venha, venha aqui venha aqui, venha, venha aqui ah, mano como sempre me meto nessas coisas mano é ah, mano será que tem que pular em cima dele ou vem aqui, venha, venha, venha aqui vamos ver vamos ver o que é que eu estava pensando então, ótimo, não? quando um de vocês estiver sem energia o outro continua sozinho à busca para recuperar a companhia perdida ache uma caixa de entrega especial e quebre-a quando estiverem ambos sem energia perdem tentativas e devem recomeçar a partir da caixa de entrega então, tá continuando vamos pegar aqui mais uma duas só mais, não era um ah, tá vou falar não era um três a outra tá aqui beleza e agora para onde vamos? bom, dali de onde a gente estava, né ah, na verdade a gente não saiu daqui ainda, né vamos explorar esse local aqui então aqui tem um alvo, ok alguma coisa assim vamos ver o que é isso aqui ah, tem umas cenouras aqui vem aqui, vem aqui, vem aqui na aventura você achará artigos tais como martelos ou archotes e a maioria pode ser usada apenas pelo perna longa deve ter pressa em usá-los do contrário o artigo irá desaparecer mas não se aflija não estará perdido apenas recetado e tais tente não comê-los, meu caro farão muito mal ao seu estômago tem, ah lá tem algo ali, né é, dá para ir por lá ah lá, outra moeda lá vem aqui, vem aqui que vai falar ah, mas não dá para subir por aqui, cara vamos ver vem aqui, vem aqui vamos ver então este é exclusivo do perna longa pois o tais é menor e mais primitivo mais sorte na próxima vez, KingCoin para subir em uma corda, mastro ou árvore salte em sua direção uma vez subindo pode ir para cima, para baixo ou pode saltar para liberar ah, então acho que é a árvore então, pelo jeito vamos ver se é ah, tá bacana, hein incrível show de bola ali tinha outro, né ah, tem uma porta aqui a era Viking derrote o Eufrazino e pegue 1210 objetos vem aqui vem aqui vem aqui sabe que ele ia falar alguma dica acho que é alguma dica para pegar aqui, mas isso foi tão fácil que nem precisamos de dica e agora e agora acho que tem que bater naquele alvo ali quer ver? como é que pega? ixi ixi será que é aqui? ixi a gente vai falar a mesma coisa beleza só que não dá tempo não dá tempo não dá tempo não, hein ah, tem uma bolinha ali ah, tem uma bolinha ali pegar a pedra tá ah, não entendi agora vamos ver beleza beleza saiu a pedra pegamos a pedra tá ah, tá não é isso, hein por enquanto é isto tá vamos achar outras coisas aqui agora vamos lá pra cá a gente já veio, né sabe que se quer um rio aqui vamos ver os efetos para mover-se ah, tem pra mergulhar coelho nada coelho nada deixa eu ver se aqui pra trás não tem nada é, aqui pra trás não tem nada então vamos continuar andando deixa eu ver aqui onde estamos ah, tem mais um aqui oito vem aqui vem aqui vem aqui mais uma para a perna longa ternalonga deve usar seu orelocóptero especial para descer suavemente em superfícies frágeis assim como sua frutividade para se deslocar silenciosamente serão muito úteis agora alcança o mastro e o sky� depois pegue a peça vá e assim cuidado com o cão cão? deixa eu ver aqui como quer m'm Enquanto isso também Eu já vi um Um outro aqui Só que a gente não vai conseguir Alcançar lá não Vamos lá Naturalmente Vamos ver aqui Para cavar em um buraco do coelho Pressione o botão Triângulo enquanto salta sobre ele Será que é isso? Excelente! Agora pode seguir em várias direções E também saltar vários objetos A partir de baixo Basta estar por baixo deles e saltar Saia do mesmo modo dos buracos de coelhos Boa sorte! Para bater Ah rapaz Bacaninha hein? Mais um será? Ah eu só saí no buraco também né? Cheio dos puzzles hein? Vamos lá Aê Já tem alguma coisa aqui Vamos ver Ah não O mesmo lugar que eu fui Vem assim aqui Que eu fui E agora? Chutei ele sem querer Aí não dá nem tempo de pular Não dá nem tempo de pular Não Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Ou tem que ir devagarinho Ou tem que ir devagarinho Agora que achou todas as peças Agora que achou todas as peças Vamos para a era asteca Excelente! Apenas algumas coisas antes de iniciar a aventura Deixe-me apresentá-lo a uma série de objetos e conceitos Presente no jogo Soltando o vídeo de vovô A pedra do tempo é o cerne da sua busca Sem ela o regulador do tempo não pode funcionar bem Vocês devem recuperar e trazer de volta a pedra Eu detectei a presença dela na era asteca Depois da pedra do tempo As peças do regulador do tempo são os objetos mais importantes da sua aventura São usados para estabilizar o regulador do tempo Para consertar a máquina, recorre as peças e recupere a pedra do tempo Simplesmente toque numa peça para obtê-la Ela irá girar magicamente e voar de volta a Grenoil Estas caixas Acme estão escondidas em cada nível Quebrando-se todas, revela-se uma peça do regulador Vários personagens de eras diferentes foram acidentalmente embaralhados Você deve achar todos eles e devolvê-los aos seus respectivos mundos Apenas tocando neles Procure com cuidado, as vezes estão escondidos Um sinal representa uma tentativa Quando não há mais tentativas, o jogo acabou Eles podem ser achados durante todo o jogo Para coletá-los, passe por cima deles e reúna-os no contador As cenouras são seu combustível, sua energia Se a barra de energia cair, aumenta com cenouras Quando a barra estiver cheia, é porque as cenouras foram coletadas Em alguns casos existe-se certo número de cenouras Para ativar objetos ou acessar novas áreas Os sinais do chefe Se vocêfrerá um progresso no jogo usando o Balanço Ele dirá o número de peças ou sinais do chefe Já coletados O número de caixas Acme que você quebrou E o número de personagens perdidos Que você devolveu aos seus respectivos mundos Precisando de ajuda adicional, vá ao menu pause e selecione a opção ajuda Também é possível consultar o manual do jogo, todas as informações necessárias estão lá Certo, por hora basta pessoal, fizeram um ótimo trabalho, estou muito orgulhosa É hora de iniciar sua incrível aventura, deixe-me mostrar o caminho Agora a porta seca está aberta, boa sorte Preciso de mais do que sorte com esse cara por aí, de fato, talvez eu precise me livrar das puxas Tá, vamos lá, então acho que a gente não estava jogando ainda a sério, né Não estava aí nas fases ainda, pelo que eu entendi aqui Se eu não entendi errado, né, vamos ver Então aqui é só um, seria que é um treinamento, alguma coisa assim Vamos ver se é isso mesmo Não sei, pra mim está sendo tudo novo aqui Vamos lá, vamos ver o que nos aguarda E vamos ver Bem-vindo à Era Asteca. Aqui também tem as moedinhas ali. A Cidade Ourada. Cidade Ourada. Não seria dourada, não? Só que não houve um erro de tradução. Acho que o certo é dourada, né? Não sei. Não tenho certeza. Será que vamos lá ou não? Vamos lá, vai. Vamos ver o que ela vai nos dizer. Olá, vocês dois. Ainda não aprenderam todos os movimentos. Aprenderão outros movimentos progressivamente durante o jogo. Sempre que verem o Piu-Piu em uma área central, isto indica que podem aprender um novo movimento. Aproximem-se do Piu-Piu e eu farei contato pelo Espelho Mágico. Mas ouçam, se ambos unirem esforços, poderão fazer arranjos especiais. O primeiro é chamado Salto de Trunfolim. Pela longa, você pode saltar na cabeça do Taço para alcançar locais mais elevados. Agora parece engraçado. Estão vendo aquela peça? Usem o arranjo para obter-la. X para pular na cabeça do Taço. Mas tá, beleza, o lugar que... O lugar que é que a gente deve... Acho que é para cá, né? É, acho que vai ter que ser aqui. Vamos lá. Aê, garoto. Vamos ver. Tá meio dificinho aqui. Eu acho que... Deixa eu trocar aqui. Eu acho que tem uma parte aqui que ela tá mais baixa, né? Ah, acho que é aqui. Aê! Não é mais. Cadê a? Cadê a moeda? Aqui ele não olha pra... Tá olhando pra cima. Ah, parece que tinha uma moeda aqui, cara. Deixa eu olhar meio de lonjão aqui. Será que eu me enganei? Acho que eu me enganei. Tá olhando pra cima. Viu isso aqui que pode quebrar o pilar, mas... Ah! Consegui mais uma aqui, hein. Ah! Parece que ele é meio cego. Tô lá na cabeça dele, né? Vamos lá, vamos quebrar aqui. Pegamos aqui um... Uma craquete. Vamos mudar aqui. Parece que é mais fácil de se movimentar com a perna longa. Mais uma engrenagem aqui. Tchau, 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 tchau e agora pronto vai dar esse aqui o templo do eufrazino e esse número que o faltou a gente poder olhar para cima né de onde que eu desço agora tem alguma coisa aqui eu tô vendo algo lá vamos ver se a gente consegue pegar uma cenourinha aqui outra aqui ele agarra também cara acho que é aqui mesmo que a gente viu ah tem mais uma lá então vamos lá show de bola ah tem mais ali beleza acho que eu vou ter que fazer aquele lance de pular na cabeça dele né acho que é isso tem mais uma ali agarrou nem precisou ah filho da mãe caiu uma caixinha aqui vamos quebrar ela dois aqui ah não esse dois acho que ele fica ali só mas não isso aqui velho será que é inimigo você acabou de encontrar um personagem perdido o que que eu faço aqui só chutar desafio do pico escondido o desafio do pico escondido queria jogar o desafio do pico escondido vocês terão que usar furtividade delicadeza os pilares dessa sala são realmente sensíveis parece um gatilho de alguma coisa o que que é isso vamos lá vamos lá beleza e agora sabe que tem que andar aqui meio ah saiu no mesmo lugar aqui acho que tem que fazer alguma coisa aqui pra subir né vamos ver aqui tá e agora sabe que eu pulo ah rapaz eu não posso andar normal tem que andar com a ponta dos pés cadê o Tass cadê o Tass Tass cadê você vem aqui fica aí pra eu pular em sua cabeça menino aí beleza tá por aqui que a gente tem que ir né tá mas e agora como que eu vou lá do outro lado é agar agarrar 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 é nem agarrou Temos que fazer novamente o procedimento Beleza Ah, cada vez ele vem de um jeito Cada vez ele vem de um jeito Só que ele não agarra Ah E agora Bom, agora uma coisa a menos para fazer Uma coisa a menos para fazer Beleza Cadê, para cá Deixa eu deixar um jeito um pouco para cá Porque senão a gente pode pular no lugar errado Aí Deixa eu ver Tem mais um aqui Agora pergunto Será que eu não deixei nada Poxa vida Que dúvida cruel Ah, vou voltar lá ver Cai no lugar errado Que dúvida cruel Essa sensação de você Achar que está deixando alguma coisa para trás Bom, ali é o lugar que a gente entrou Ah, pior que não tinha deixado nada Só que também Vamos ver Vamos lá de novo Agora ele veio diferente de novo Beleza Beleza Só que tem que chamar Ah, tem que chamar o cara Um símbolo rodopiano E agora, mano Deixa eu trocar aqui Vamos ver Vai aqui Tem que girar aqui Ah Poxa vida, hein Ainda caiu na nossa cabeça Ainda o negócio Será que Será que Não tem que ter os dois lá É, acho que agora Por aqui é só, né Será que a gente tem que sair agora Que voltinho Facinho Se tivesse uma saída aqui Facilitaria para a gente Tu é doido, né Ao invés de voltar Se tivesse uma saída Olha lá, né Para Naquela facilitada Aqui Demora um pouquinho Quase uma hora De gameplay Já Será que tem uma porta Alguma coisa Aqui E agora Para onde vamos Ah, tem uma caixa Ali Vamos lá Se bem que eu acho Que ativou o negócio Ah não Só com ele Mais um aqui Tocar Como é que é? Tocar os hambores Não seriam os tambores Não? O que é isso aqui? Desafio Do pico Escondido Tá Esse é o que a gente Acabou de fazer, né Aqui tem mais uns Deixa eu ver aqui Ah, tem mais um chorãozinho ali Vamos lá Dois Moedinhas Moedinhas Sabe que tem uma coisa Em cima Vamos ver Parece que não Ah, paro Desafio Pegar o macaco Cara Tem bastante coisa Pra fazer Tem muita coisa Pra fazer Escalar uma árvore É verdade É verdade O perna longa Ele pode Escalar Se bem que Dá pra Com ele Não dá pra Pegar aqui Vamos lá Cadê você Ah, tem mais Uma moedinha Aqui Essa que a gente Não consegue Pegar Eu acho Tá Beleza Escalei Agora Aqui não tem nada Um riachinho Aqui Cara Tem uma infinidade De coisas Pra fazer Moedas Pra pegar Meu pai do céu Será que tem Alguma coisa Aqui Cadê o macaco Cadê o macaco Por que pegar O macaco Será É Ele não pula Tem que matar Ele alguma coisa Do tipo Gostar Que tinha que rodar Como tá Ah, tem mais moedas Aqui Beleza Mas aqui Há um desenho Na plataforma Parece que são Macaquinhos Ou será que tem que trazer Os macaquinhos Pra cá Tem um lance Que Que a gente Que a gente Pega ele Vamos ver Mas não pega Ah tá Tem que ser Com o Taz Pelo jeito Taz é mais forte Aê Eu acho Que é aqui Vamos ver aqui Agora vai pegar Os outros Tem uns Que estão Em cima Das árvores A gente tem que Derrubar ele Pelo jeito De zoeira Comigo Né Vai subir lá Você vai subir lá Cadê Pra onde Que tem que ir Só que se jogar daqui Será que ele Aqui tem outro Amalvadinho Amalvadinho Cadê Cadê Aê Ué Vem pra cá Por que você tá Tão rebeldinho Hein Vem Vem pra cá Com o papai Aê Olha lá Aqui tem mais um Opa A perna longa Tá morrendo Tá morrendo Mãe Faltam mais um. Vou pegar uma. Cenoura. Cadê o outro agora? Pacaquinho, cadê você? Dê o ar da sua graça, por favor. Onde estás tu? Ah, ali. Ah não, não é ali. É uma moeda. Vou aproveitar para pegar ela já. Cadê o outro? Ah, lá. Acabei de te achar. Acabei de te achar. Ah, lá. Ah, lá. Ah, lá. E aí? Ah. Isso aí? Ah, lá. Ah! 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 Que agora é o último Não, tem mais um ainda Um, dois, três, quatro Bem Pra mim que eu já tinha pego os cinco Ou será que escapou de lá Tá Acho que por isso é só aqui Será que tem mais algo escondido pra cá Acho que não hein Bom por aqui a gente já veio Tem um buraquinho aqui Mas acho que não entra não Agora como é que a gente sai daqui Pergunta que não quer calar agora Pergunta que não quer calar Como a gente sai daqui Bom lá foi onde eu peguei a moeda Acho que é aqui Tá aparecendo Saindo pra cidade Era dourada mesmo Era dourada mesmo O nome da cidade Desafio Pegar o macaco Mas tá o nome aqui do lugar Tinha um outro lugar ali Eu acho que é aqui Tocar os tambores Acho que é aqui mesmo Bom pessoal Então como o gameplay já tá muito grande Já estamos aí passando de Uma hora E doze minutos Vamos ficando por aqui Porque já tá grande pra caramba o gameplay Então se você gostou aí Deixe seu gostei Quem sabe não podemos Trazendo a continuidade aqui Deste gameplay Beleza pessoal Então por hora é isso A gente vai ficando por aqui Então Até o próximo vídeo Beijo do nele